E olha gente, um homem foi esfaqueado ontem à noite no Novo Oeste após uma discussão. Olha lá, Alfredo. Olá, Rude. Isso mesmo, tivemos um homicídio registrado nesse domingo após um trágico, trágico momento de discussão e briga. Esse homicídio ocorreu ali no residencial Novo Oeste, no condomínio Ema. Por volta das 21 horas, a polícia militar e o SAMU foram chamados para comparecer no local onde o homem teria sido esfaqueado. Ao chegar lá, o médico do SAMU já constatou o óbito. A vítima já estava sem sinais vitais. A vítima, identificada como Fábio Júnior Mendes da Silva, de 35 anos, que era eletricista, acabou morrendo com uma facada no tórax e outra na face, que perfurou o nariz e atingiu o sistema nervoso. A vítima estava bebendo com alguns colegas e, em determinado momento, houve uma briga. Segundo populares, Fábio Júnior teria tentado apartar a briga, quando acabou sendo golpeado pela primeira vez pelo autor, que foi identificado por populares e repassados as informações para a Polícia Civil, sendo Carlos Eduardo de Oliveira. Conhecido como Miojo. A polícia militar fez rondas na tentativa de localizar o autor, mas sem sucesso. A perícia da Polícia Civil foi chamada para o local e, durante a vistoria, constatou que a vítima ainda tentou correr do algoz e, não conseguindo, foi golpeada e morta naquele local. No corpo também havia sinais de violência, escoriações nas costas e também nos braços. O caso vai ser investigado pelo SIG, Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, e também pela terceira... Olha, o suspeito já é considerado foragido, o tal do Miojo aí. Na casa dele, os policiais encontraram... Vem aqui comigo dar um... Coloca a imagem pra cá. Olha como o cara é gente boa, hein? Olha como que o cidadão é firmeza mesmo. Olha aí, ó. Essa droga, provavelmente é craque, né? Tá em pedrinhas. Essa droga aqui tava na casa do tal do Carlos... Do Carlos aí... Suspeito, chamado como Miojo. Tem a foto do suspeito? Tem a foto do suspeito? Coloca pra mim porque eu quero pedir o compartilhamento das pessoas em casa, na internet, pra gente poder divulgar mais o rostinho dele. Vamos deixar ele famoso, tá? Vou deixar ele famoso pra polícia poder encontrar ele o mais rápido possível. Essa aqui é a droga que foi encontrada na casa do suspeito.